E aí, Helper! Professor Denis de volta com a solução do tão esperado limite do desafio número 6. Eu passei esse desafio para você pensar nele no final de semana, limite de x³ de raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3, onde nós temos três alternativas. A, raiz de 3 sobre 6. B, 1 sobre raiz de 3. E C, raiz de 3. Belezinha? Agora eu vou resolver ele passo a passo para você descobrir qual é a solução. Mas se você não tentou resolver ele, dá um palmo, para! Para o vídeo, compartilha com seus colegas e tenta resolver ele. Tá bom? Belezinha? Vamos lá! Então me just how, me just how I'm to thank for in my clear heart. There's nothing that you can do. Da vontade de chorar todos os dias. Vamos começar a resolver esse limite. Como que eu começo resolvendo esse limite? Substituindo 3 em todo lugar que tem x. E antes que você, espertão, fale para mim, Ei, professor! Resolve por l'hôpital. L'hôpital não! L'hôpital não! Limite na raça. Resolver na raça. Certo? Eu vou substituir 3 em todo lugar que tem x. Vai ficar raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 3 menos 3. Qualquer coisa menos ela mesma, vai dar 0. Certo? 3 menos 3, 0. Rádio de 3 menos raiz de 3, 0. 0 sobre 0, e isso é uma indeterminação. Isso é um problema, qual a matemática não consegue resolver. E nós existimos aqui para poder resolvê-lo, certo? A matemática não, a sua calculadora não consegue resolver. Se você colocar na sua calculadora 0 sobre 0, pega aí sua calculadora. Põe 0 sobre 0. Ela não vai ser resolvido. Não sabe. Dá erro. Não tem como resolver. Mas provavelmente não funciona. Não vai. Não vai. E nós existimos para resolver isso. Beleza? Então, como eu resolvo isso? Quando eu olho para essa parada aqui, quando eu olho para esse limite, limite de x tendendo a 3, raiz de x menos raiz de 3, sobre x menos raiz de 3, eu olho e já vejo na cara dele um camarada chamado conjugado. Mas o que é o conjugado? É a mesma raiz. É os mesmos valores, certo? Os mesmos valores. Só vai mudar uma coisa. O camarada que estava negativo, agora ele fica positivo. Mas eu tenho que fazer isso em cima e embaixo. Mas por que em cima e embaixo, professor? Por quê? Porque é o seguinte que eu vou falar. Eu vou explicar uma coisa. Isso é fundamental. Eu vou falar. É bobo. É bobo, mas aí você vai entender o sentido disso. É o seguinte, João. Se eu perguntar para você quanto é 3 dividido por 3? Eu falo, olha 1, professor. E quanto que é 5 dividido por 5? Você vai falar. Ah, é 1 também, professor. Ah, beleza. E se eu falar para você quanto que é B dividido por B? É B? Não! Não é B, não. É 1 também. Qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. Qualquer coisa. Professor, qualquer coisa. Seno de alguma coisa dividido pelo seno da mesma coisa é 1. Macarrão dividido por macarrão é 1. B dividido por B é 1. E XB dividido por XB também é 1. E seno de XB dividido por seno de XB também é 1. Mas se tiver aqui, meu senhor, com um cosseno dentro desse treco todo, também vai ser 1. Porque é a mesma coisa em cima e a mesma coisa em baixo. Tá bom, professor. E isso tem a ver com aquele negócio de cima? Tem a ver o seguinte no trabalho. Isso dividido por isso vai dar quanto? 1. 1 vezes esse treco de vermelho, 1 vezes esse treco de vermelho aqui, vai dar o treco de vermelho. Certo? Porque qualquer coisa, vezes 1 é qualquer coisa. 10 vezes 1 é 10. 5 vezes 1 é 5. Então, por que eu põe em cima e embaixo? Porque quando eu põe em cima e embaixo, nada mais é do que o número 1. E 1 vezes o treco de vermelho continua sendo treco de vermelho. Eu não estou mudando treco de vermelho. Agora, se eu põe só em cima, raio de 1, não vai ser 1, né? Vai ser raio de 1, vai ser 1. Entendeu? Sacou a ideia? Sacou? Belezinha? Então, eu fiz isso aqui. Para que eu fiz isso aqui? Eu fiz isso aqui pelo seguinte, meu camarada. Que quando eu fizer a distributiva aqui, eu vou desaparecer com as raízes. Mas como, professor? Eu fiz isso aqui. Tem um produto botado. Tem um produto botado. E tem o seguinte. Quando eu tenho a ao quadrado, menos b ao quadrado, é igual a a mais b, vezes a menos b. Professor, mas o que isso tem a ver com aquilo? Tem a ver o seguinte, meu camarada. Aqui eu tenho dois valores. Multiplicando os mesmos dois valores. Só que um está positivo e o outro está negativo, certo? E eu estou dizendo, com esse sinalzinho aqui, de igual, estou dizendo que isso aqui é exatamente igual a eu pegar o primeiro valor e elevar ao quadrado e pegar o segundo valor e elevar ao quadrado. Só que eu vou manter o sinal de negativo onde estava o sinal de negativo. Tá, professor? O que tem a ver com isso? Então, eu vou mostrar para você. Eu vou ficar assim. O limite de x tendendo a 3. Tem dois valores? Tem. Multiplicando os mesmos valores, é. Igualzinho, está aqui? É. Um é o sinal de A, o outro é o sinal de B. É legal, legal. Igualzinho, só não dou a ordem aqui. Mas não importa. Isso pode ser negativo e isso pode ser positivo. Não importa. A ordem não importa, tá? Só para deixar igual lá. O sinal de negativo. Tem a mesma. É a mesma coisa. E o que é isso aqui? Que eu vou elevar o primeiro ao quadrado e vou elevar o segundo ao quadrado. Então, vamos fazer isso. Raiz de x ao quadrado, corta esse com esse e vira x. Raiz de 3 ao quadrado, corta esse com esse e vira 3. Ah, professor, eu não entendi isso aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, eu vou te explicar de outro jeito, ó. Se eu falo de ser raiz de 9 ao quadrado, quanto que é raiz de 9 ao quadrado? Ah, professor, raiz de 9 é 3 ao quadrado, 9. Tá legal, deu o mesmo valor daqui de dentro. Ah, deu, deu. Se eu não pegar e pôr o número, vou pôr 16 aqui agora. Olha só, ó, ó. Raiz de 16 ao quadrado, raiz de 16, 4 ao quadrado, 16. Vai dar sempre esse mesmo valor, sempre. Então, raiz quadrada de x ao quadrado vai dar x. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar 3. Certo? Então, é isso que eu vou fazer, ó, de lá pra cá, ó. Elevei raiz de x ao quadrado, 2x. Elevei raiz de 3 ao quadrado, deu 3. E vai ter um sinal de negativo, certo? Onde? No mesmo lugar, onde tinha um valor negativo. Não era o b? Aqui ficou negativo no b. Aqui na raiz de 3, vai ficar negativo no 3. Beleza, professor. Então, tudo isso deu isso. Isso. Embaixo, 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 continuo. x menos 3, vezes, né? Porque aqui tá multiplicando, tá? Multiplicando. Na fração, cima com cima, embaixo, embaixo. Raiz de x, mais raiz de x. Eu vou apagar aqui embaixo. Vou apagar aqui embaixo. Certo? Olha só, eliminando os problemas da minha vida, ó. Eu vou cortar esse cara com esse cara. Vai sobrar limite de x tendendo a 3. Qualquer coisa dividida por ela mesma, 1. Sobrou raiz de x, mais raiz de 3. Aí, você vai pegar e fazer o quê agora? Substituir 3 em todo lugar que tem x. Legal, entendi. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 3, mais raiz de 3. Ok, professor. 1 sobre raiz de 3, mais raiz de 3. Quantas vezes eu estou somando raiz de 3? Duas vezes. Então, isso aqui é igual a duas vezes raiz de 3. Beleza. Terminou? Terminou. Vamos ver se baixo com alguma resposta. Vamos ver. A, raiz de 3 sobre 6. B, 1 sobre raiz de 3. C, raiz de 3. Pobre o senhor, se errou. Não, eu não errei. Eu não errei. Esse camarada tá com a raiz de baixo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrumar um jeito de passar essa raiz pra cima. Como, professor? Multiplicando e dividindo por raiz de 3. Pô, professor, mas por que você tá fazendo isso? Primeiro, porque isso aqui vai dar 1. Certo? 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Segundo, porque quando eu multiplico uma raiz por ela mesma, é a mesma coisa de elevar o quadrado. Certo? Multiplicar sobre potência de mesma base. Mantenha a base e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Ok? E como eu já fiz isso pra vocês, vem esse corta com esse e vai dar 3. Certo? Beleza. Então aqui vai ficar 2 vezes 3. Que é igual a raiz de 3 vezes 2 vezes 3, 6. Ah, tá. Então deu raiz de 3 sobre 6. Vamos ver se agora bate. C, raiz de 3. P. B, 1 sobre raiz de 3. B, A, raiz de 3 sobre 6. Bateu o resultado. Bô, bacana. Então acertei, acertei. Você acertou, na verdade. Você tá me arredando. Eu só consegui fazer com a sua ajuda. Então, ó. Isso aqui é um limite determinado. Nada de extraordinário. Com raiz quadrada. O que a gente usa o conjugado pra poder resolver. Tá bom? Aqui no final só teve uma brincadeirinha pra você utilizar um pouco de pré-cálculo pra terminar esse exercício. Se fosse uma questão na prova, qual a alternativa você não soubesse o pré-cálculo pra fazer só isso aqui, você não saberia qual era a resposta correta. Ok? Espero que você tenha gostado desse desafio. Semana que vem tem mais. Um grande abraço. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti